Quando eu vim, foi logo, entrei jeito logo, quero ser seu logo Quero ter você, até o amanhecer, o clima que rolou, você é a nada de amor Quero ter você, até o amanhecer, o clima que rolou, você é a nada de amor Você é a nada de amor, você é a nada de amor Simbora, Cadu! Quando meu olhar cruzou com seu olhar, quis me envolver pra não me apaixonar, me apaixonar Perdi minha cabeça, fiz o charme e eu vou pra te atentar Devia mesmo era me entregar, me entregar, quero ser teu amor Quando eu vim, foi logo, entrei jeito logo, quero ser seu love Quero ter você, até o amanhecer, o clima que rolou, você é a nada de amor Quero ter você, até o amanhecer, o clima que rolou, você é a nada de amor Oh 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 Cadu do Arrocha Cena de amor Obrigado!